Esse joguinho muito massa que eu baixei gratuito no Windows Depois eu coloco o nome dele ali pra vocês no título do vídeo Eu não sei cara, porque eu tô colocando pra rolar câmera Eu não sei porque que não tá rolando câmera Mas é um jogaço cara, é um jogaço Esse joguinho me faz lembrar um pouco Lá na época do fliperama, um jogo que tinha de Fórmula 1 Que era a imagem totalmente de cima Esse aqui é um pouco de lado E é um joguinho que eu tô jogando recentemente Não tô mais no início, coloquei pra vocês verem no início Mas é um pouco mais longe Se você errar, tá ferrado Mas é muito massa cara O gráfico dele é muito, ele é gratuito tá gente Se você tem o Windows 10 Na lojinha da Microsoft ali Ele é gratuito Mas é muito show de bola o joguinho cara Você se diverte um monte Pra quem gosta de jogo de corrida E pra quem quer relembrar um pouquinho lá do Rock'n'Roll Racing Não sei se vocês lembram Então, daqui a pouco é melhor Então bicho, é um jogaço cara É um jogaço Cara, é... Ui cara, batia Um jogo muito legal Não sei se dá pra jogar online Se tiver online Se tiver online Depois eu combino com alguém E joga aqui no Funplay Aliás, quero dar uma base pro Folkini Faz tempo que ele não... Ele tá morando em outra cidade, tá gente? Faz tempo que ele não tem tempo de vir aqui Mas... Eu gostei muito desse joguinho É um jogo leve Você não precisa ter... Opa, deixa eu ver aqui Você não precisa ter lá... Ah, cara, eu não entendo isso aqui não Você não precisa ter... Opa Tá, e daí? Ah, aqui tem que passar então Você não precisa ter um PC muito bom, tá ligado? Pra você jogar Eu tô jogando com uma... Uma... GTX 760 Mas não precisa No outro computador ali tem uma... Uma GS 330 horas, sei lá E... Tá rodando bem ali É uma placa bem simples É GeForce e rola lá, tranquilo Cara, muito massa Muito massa o joguinho Nossa, os caras estão todo o caminho ali Mas... Não sei se vale a pena Talvez valha Eles foram na frente Eles estão na frente Olha que legal Caminhãozinho É divertido, cara É muito divertido Muito gostoso De jogar Tem que ter uma habilidadezinha Como diz aqui em Joinville Tem que ter a Billy Mas é legal Ai, cara Eu não sei por que que a minha câmera não tá funcionando Eu vou ter que dar uma olhada Eu vou ter que dar uma olhada Vou ter que dar uma olhada Pro que que ela não tá funcionando Oi Ó, tá aí É, bicho Peguei o atalhozinho Do segundo É, agora sim Agora eu tô jogando Do jeito que eu gosto Não pode dar bobeira Se tem bobeira Os caras passam tudo na tua frente Cara Escuridão total Mais uma batidinha aqui Pra galera não alcançar Porque você não tem graça Mais parte da estratégia De lá vai nós E eu pego o atalho E pego o atalho E me empurraram Opa Ai, mano Oh 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 Vamos lá Ayrton Senna Ligando pelo terceiro lugar Por fora Miserável Quase conseguimos Ayrton Senna Cara do céu Batiu Essa vez eu vou Eu vou conseguir Eu sou Eu sou Eu sou um cara persistente Que tem A Billy Ah, galera Achei um cara Da minha equipe Aqui ó É isso aí Usei o Nem que é lá O Nitro Não O Kers Kers ganhar Se vira Opa Eita Ah, não Ui Caramba Aqui tem que escolher um lado Só tu dá ali no muro Vamos lá É isso aí É É Bixinho Não peguei o atalho E não peguei o atalho Ai Ah, meu Deus do céu Cara, é difícil Mas é divertido Olha a escuridão total Dá uma agonia Cara, você não sabe Ai Ai Tá tudo sob controle É Tudo sob controle Ai Caramba Cara, tá tudo Ah, não Eu diminuito A toa Ai, caramba Pois é Ó, a noite, cara Olha que legal Olha 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 Essa Olha que legal Essa Esse estágio Esse circuito Ai, caramba Meu mouse Me atrapalhou Tinha que tirar o mouse Dali Sertou Nossa O ultimo Vambora Vambora Uai Bora Não se não Não se não Alcancei Ai Caramba meu Deus, ai não vou perrar não, você não tem esse direito eu vou dançou ai ai senhor do céu fiz a cor igual a gente é grande não na altura na verdade na idade oi oi ai é um negócio que é difícil se tu bater é um abraço pro caiteiro não 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 é é um jogo bom é um jogo gostoso é um jogo bom dá pra se divertir bastante não 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 é então não tem problema na dirigibilidade você se engana igual no rock n'roll racing em que você ficava ao contrário na pista então aí você se confundia na pilotagem aqui não acontece isso não é é o 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 Tava falando rápido demais Mas tá aí Bom, tá aí galera Não lembro Agora os bisquitinhos Suck-suck-suck Bom, então eu vou finalizar aqui Jogando com esse carrinho aqui Que é um módulo bem louco de corrida Achei o carrinho mais bonito De designer dele O Vector Muito massa esse carrinho Achei assim O designer dele Muito legal Finalizar aqui o jogo O nome é muito difícil do jogo Não decorei Tô jogando há poucos Digamos assim Há poucos dias Esse jogo Ele é rápido demais Tô gostando muito Muito, muito Joguinho da hora Tinha que trazer aqui Na fanplay pra vocês Na verdade eu baixei pro Kalel Jogar com meu filho Jogar Mas eu gostei tanto Cara Que eu também Eu também tô jogando com ele Mas eu tô jogando com ele Mas é que lá no início ainda do jogo Tá no nível bem tranquilo pra jogar Então tá Fiquem aí com um pouquinho mais de imagem do jogo Tem bate-papo aí no último vídeo gostado Espero que vocês assistam Ficou muito legal E até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.